Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, Te entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Bom gente, nosso Fé, Café e Concurso dessa semana é um pouquinho diferente Eu vou fazer aqui diretamente da igreja onde eu congrego A primeira igreja batista pioneira em Itapejara E eu quero falar sobre assuntos pontuais, como dessa música Falando sobre a bondade de Deus, de como a bondade de Deus nos seguirá aonde nós formos O sentimento de que nós temos um Deus que é bom Um Deus que nos ama, que é um Pai amoroso Muitas vezes vem em contraste quanto as situações do mundo que a gente enfrenta A gente enfrenta muita dificuldade E momentos que nos trazem um sentimento inclusive de solitude Porque você nunca peca se você se perguntar às vezes Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas Porque é um direito seu A gente às vezes não compreende Na hora principalmente Depois que passa 5, 10 anos A gente começa a entender o fluxo da nossa vida Tudo para onde que andou, para onde se direcionou E a gente começa a entender que Deus é um Deus de bondade E que nós vemos num mundo Onde que existe Consequências de atos de outras pessoas Às vezes que não tem nada a ver com a gente E o ser humano ele é pecador Ele é mau Muitas vezes nós colhemos nossas atitudes também Que a gente toma algumas decisões erradas Às vezes a gente sofre por causa disso também Às vezes a gente sofre por atitudes de outras pessoas Mas isso não tira A bondade de Deus para comigo Para comigo como para com você também E por que que eu falo isso também? Porque eu tive uma experiência aí Bem forte Quem me conhece aqui no canal 5 anos Onde eu tive que cuidar do meu pai numa cama Meu pai sofreu um AVC E aquele tempo foi um tempo muito difícil Onde que muitas pessoas Da minha família não entendiam Por que estar enfrentando essa situação Sempre que eu tive Fiel na palavra Sempre cumprindo Sempre buscando a Deus Nunca me desveio do caminho De estar na igreja De estar buscando De estar orando Mas eu vejo Deus como aquele pai amoroso Sabe que muitas vezes Ele permite algumas coisas Porque Ele sabe E conhece a nossa capacidade Tanto de enfrentar algumas situações Como também de crescimento Eu olho para 2017 E olho agora para 2024 Vai para 7 anos Só 6 anos basicamente 6 anos e 3 meses No final do 2024 Mas vão ser 7 anos Eu vejo que eu consegui realizar coisas Que eu jamais imaginava Que eu conseguiria Cuidando do meu pai Cuidando da minha esposa Dos meus filhos Em meio a tantas dificuldades Então Eu vejo que Deus sim Ele tem a sua bondade Durante aquele período Por incrível que pareça Muitas vezes Eu senti aquela Presença de Deus Sabe Cara Eu espero que você saiba Que você tenha sentido Já a presença de Deus De uma forma Muito intensa Em algum momento Da sua vida Que você pode Sentir assim Que nossa É para tudo estar acabado Para tudo estar Assim destruído E uma paz Que vem Realmente Dessa presença de Deus Sobre a vida Você consegue descansar Não tem como falar Sabe Não tem que viver E é por isso que eu quero falar Com você sobre essa bondade de Deus Eu não sei qual a situação Da sua vida Se você está feliz Se você está em dificuldade Se você está com facilidade Ou não teve nenhum problema Para você na sua vida Talvez você não tenha Nenhum problema Para o final da sua vida Cara Talvez não Mas acho quase impossível isso Porque nós vemos no mundo Onde que situações se apresentam E tudo muda Em questões de minutos Ou anos Ou horas A gente nunca sabe O que tem pela frente E nesse período Acho que o que Deus faz É nos dar certeza De que se o que estiver Pela frente For fácil Difícil Desde que seja Na presença de Deus Isso é o que importa Então é isso que eu digo Eu não sei qual a situação Que você está hoje Não sei qual a dificuldade Mas tem um Deus Que está Estendendo a mão Para ter um relacionamento Comigo e com você E esse ano 2023 E 2024 Principalmente Depois que eu perdi minha mãe Olha só Meu pai falece Logo depois que eu penso Que a minha mãe Que me ajudou muito A cuidar do meu pai E eu poder descansar Junto conosco Em família E em 11 meses Ela vem a falecer E após isso Eu começo realmente A poder parar A poder focar Em algumas questões No concurso Também eu Estava estudando Ao mesmo tempo Eu pude parar E focar algumas questões Mais na minha vida pessoal Hoje eu posso dizer Para você Que o foco Da minha vida Muita coisa mudou De valor De realmente Desejar Estar mais perto De Deus Do que de muitas coisas De realizações Pessoais Minhas Tem coisas Que Deus Está abrindo portas Não posso dizer Que não Que através Dos concursos públicos De Deus Pode estar me abrindo Uma última porta Que eu jamais Pensei que poderia acontecer E eu sempre oro No sentido de que Deus me leve Me coloque realmente Num lugar Para que eu possa Fazer a diferença Para que eu possa Ser usado para ele Para fazer a diferença Para falar do amor dele Para levar pessoas Para Cristo Para fazer trabalho Com jovens Com crianças Seja casais Ou homens Seja onde for Mas que eu possa Fazer a diferença Então Cara Eu tenho visto assim Quanto mais A minha vida Tem ganhado sentido Quando eu começo A olhar para essa visão De ter mais tempo Com Deus Ver se é Deus Que tem a sua bondade Que me seguirá Eu não vou correr Atrás de Deus E eu não sou assim Estou firme Numa igreja Eu procuro Buscar uma igreja Da palavra Que fale Da palavra de Deus Também Tem a questão Uma igreja Um louvor mais avivado Um louvor menos avivado De uma forma diferente Mais moderna Eu procuro uma igreja Que eu me sinta bem Que seja da palavra Que eu me sinta bem No estilo de louvor Então aquela igreja É a igreja Que eu vou ficar Para o resto da vida Pelo menos até Eu mudar de cidade Eu tento fazer isso Porque eu realmente Eu creio que A bondade de Deus Me segue Se eu estou na palavra Ela me segue Então eu não preciso Estar saindo Vou sair dessa igreja Vou para aquela Vou para aquilo Vou para lá Porque lá tem mais Lá está tendo a unção de Deus Está tendo a benção de Deus Eu vejo que A bondade de Deus As bençãos de Deus Seguirão aqueles que creem Então como eu creio Em Deus Eu creio que Ele Está sobre a minha vida Então é isso que eu compartilho É isso que eu compartilho com você hoje A bondade de Deus Está sobre a sua vida E eu digo sempre assim Eu acho muito importante Você estar numa igreja Ter um grupo para congregar Ter pessoas para compartilhar Ter pessoas para sofrer Para ser traído Até porque Jesus foi traído Paulo foi traído Muitos pregadores da igreja Foram traídos Tiveram seus problemas E perdoaram E realizaram grandes obras Depois com pessoas Que eles tiveram dificuldade De relacionamento Então Cara, nós não podemos Fugir De algo Que é onde Às vezes Deus trabalha A minha e a sua vida Que é o relacionamento Com as pessoas Então Eu sempre digo isso Então Que Estou preparado E espero que Deus Nos prepare cada vez mais Para que a gente possa Fazer a vontade De Ele aqui nessa terra E poder crescer Eu acho que nós estamos aqui Para que a gente possa Crescer Primeiro a gente está aqui Porque Deus tem misericórdia Com a nossa vida E Deus seu filho Para que a gente Pudesse crer no Evangelho Na ressurreição de Cristo E tivesse a vida eterna Essa é a razão principal Depois disso Para que a gente possa Crescer como cristãos E levar a palavra de Deus Às demais pessoas É isso que eu acredito É isso que eu sintetizo A minha fé Tá certo gente? Então Hoje A bondade de Deus Então a bondade de Deus Te seguirá Aonde você for Meu irmão em Cristo Tá certo? Coloque isso na sua cabeça A bondade de Deus Te seguirá Mesmo na dificuldade Ele É bom Porque Ele te ama E Ele está cuidando de você Tá bom? E até amanhã Com mais um Fé Café em Concurso Deus me controle sempre E até amanhã E até amanhã